Olha que vista bonita, galera! Minas Gerais! Bora lá, galerinha! Já encontrei com o Beto aqui. Como eu falei, ele trabalha aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Ele foi pegar o carro dele, ele já falou comigo aqui, ele foi pegar o carro dele e vou estar seguindo ele até a casa dele. Beleza? Quando a gente chegar lá, eu bato um papo com ele e aí apresento de uma forma melhor, né? Porque eu já saí gravando ele aí e gerar alguma timidez, alguma coisa do tipo. Bora lá! Olha o homem aí! Deixa eu ver se eu consigo dar um oizinho aqui pra ele. Dá um oi logo aí, Beto, pra ser apresentado logo no vídeo. Olha o homem aí! Daqui a pouco eu apresento o melhor pra vocês. Bora! O carinho aqui do Beto. O sinal fechou, né? Ele desceu do carro aqui. Aí veio falar pra mim, ó, daqui pra minha casa, mais um quilômetro. Fazendo uma homenagemzinha aí ao meu canal, cara. Obrigado, viu, Beto? Valeu mesmo, cara. A gente vai bater um papo aí, mas já fica um registro aqui do meu respeito, né, cara? Da minha retribuição aí por teu carinho comigo. Tá me recebendo aqui. Isso é muito importante pra mim, viu? Fica a mensagem pra ti e pra todo mundo aí, galera. Realmente fico muito feliz aí com o carinho que eu tô recebendo. Todo mundo que tá me assistindo, me acompanhando. E com certeza da galera que tá me recebendo em casa aí, né? Mas obrigado, valeu mesmo. Bora lá que a gente tá chegando. Só mais um KM, não é, Beto? Olha o homem aí, rapaz. Eu jurava que ele ia ficar tímido com as câmeras. Ele virou pra mim e falou o quê? Sou jornalista, né? Ah, mas não tem essa história de timidez, não. E aí, galerinha? Bora! Olha aí, galerinha. O cara fez eu vir pra cá e falou que eu não ia sair daqui se eu não experimentasse da comida dele. E aí? Claro, ué. Se você vem na casa de um goiano e não come da comida dele, isso é uma ofensa. Ainda mais um goiano com raízes mineiras. É impossível, inaceitável. É porque tu escutaste eu falando, né? Sobre a comida mineira. Eu lembro que tu comentaste aí. É, eu comentei, eu comentei também. Mas aí tá cheiroso o negócio, hein? É um franguinho xadrez. Qualquer dia eu vou estar passando pra vocês aí, quando a tecnologia melhorar, o cheiro aí da comida pra vocês. Bora, bora comer. Bora lá, galerinha. Depois dessa broca aí do Beto. E aí? Dois pratos repetidos aí. Será que eu gostei, Beto? E ainda não quis sobremesa, hein? Rapaz, foram dois pratão, viu? Mas o negócio tava bom mesmo, viu? Obrigado, viu, Beto? A gente vai dar uma volta agora. Ele, na realidade, vai me levar aí pra dar uma volta de carro. Pra dar uma passeada, uma conhecida aqui em Goiânia. E aí, bora ver o que eu consigo mostrar pra vocês. De acordo com ele, tem muita coisa pra fazer na cidade, né? Muitas opções. Boteco, shopping, parque. Bora lá. Bora lá, pessoal. Já que ele tá acostumado com as câmeras aí, explica pra gente o que vai ter hoje aí. O que a gente vai fazer aí. Vamos lá. São quatro horas da tarde. Eu só tenho hoje mesmo pra dar essa volta. Já conversei com vocês aí. Vocês já sabem sobre a situação que eu tenho que chegar um pouco aqui às pressas em Belém. Então, já expliquei também aqui pro Beto. Não tinha comentado com ele antes. Mas a ideia é a gente passar esse final de tarde aqui. Ver se consegue conhecer um pouquinho. A gente vai batendo um papo por aqui, se conhecendo também. E mostrar um pouquinho pra vocês, né? Conta aí, Beto. O que a gente vai mostrar pra galera? A gente vai no Parque Vaca Brava, que é uma das opções de Goiânia. Em frente tem o shopping. Se o Carlinhos quiser ir lá, vamos. Se não... Eu, particularmente, não faço muita questão de ir pra shopping. Eu também não. Eu também não. Então, plano B. Boteco. Mas de leve, porque ele vai levantar super cedo amanhã. E não vai poder tomar muito, né? Se não, perde a hora. Eu tomo uma cerveja contigo só pra acompanhar mesmo. Não, eu não sou vagabundo. É porque eu troquei meu horário. Trabalhei de manhã pra receber a linha da tarde. Ah, caralho, tu tá me chamando de vagabundo, então? Não, você... Ah, olha só. O que você tá fazendo neste momento é trabalhando. Você ainda vai editar, vai colocar som. Cara, eu fui pra casa de um amigo aí, uma pessoa que eu conheci também aí na estrada. E ele virou pra mim e falou assim... A gente tava conversando justamente sobre essa situação, né? De... Brincadeiras à parte, né? Sobre a minha vagabundagem, né? E aí a gente tava assistindo na hora TV, né? Sentado com a família dele ali, com a esposa e o filhinho dele. Aí ele virou pra mim e falou assim... Tava passando Luciano Huck, caldeirão do Huck lá, o Luciano Huck, né? Sim. Aí ele virou e falou assim... Pô, Carlinhos, eu meio que me menosprezando, né? Pela forma da vida que eu levo hoje. Que muitas das pessoas meio que me criticam, né? Por eu estar vivendo o que eu tô vivendo, fazendo o que eu tô fazendo aí. Aí ele virou pra mim e falou assim... Qual a diferença de ti... Tirando o salário, né? Tirando o bolso. Mas qual a diferença de ti pro Luciano Huck? Os dois tão promovendo entretenimento, pô. Exatamente. Então assim, é... O meu entretenimento pra vocês na realidade de hoje é minha vida, pô. Eu realmente tô vivendo isso aqui. Eu realmente vim conhecer aqui o Beto. Eu realmente precisei, na realidade, dormir aqui na casa dele pra que amanhã seguisse viagem. Porque é caminho pro Pará. E, enfim, eu tô mostrando basicamente minha vida pra vocês de uma forma de entretenimento. Sem mascarar, sem disfarçar nada. Ele já viu aqui. É difícil desligar e começar a gravar um vídeo de novo. Só se realmente for uma questão de qualidade de imagem. Mas o que eu falo, o que eu penso, vou soltando pra vocês aí sem corte, sem edição, pessoal. E, inclusive, pra gente começar a mostrar logo aí pra vocês, por favor, me ajudem. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam. Curtam muito aí. Me ajudem, pelo menos, compartilhando com uma pessoa. Beleza? Vale a pena, Beto? Vale demais. Faz isso. Eu assumo o compromisso de compartilhar com 10. Olha aí, rapaz. Aí é bom, hein? Bora lá, bora lá. Deixa eu mostrar um pouquinho de Goiânia pra vocês. Valeu, Beto. Fale aí onde é que estamos. Isso aqui é o zoológico. Faz parte do Parque Municipal Lago das Rosas. Foi o primeiro parque de Goiânia da década de 30. Mas isso aqui é o zoológico. Da década de 60, ó. Cara, eu vou te falar a verdade. Tirando Belém, que, pelo menos pra mim, é bem famoso, o Bosque e o museu de lá, em que eles meio que funcionam também como zoológico, porque tem alguns animais, eu não sei se tu chegou a visitar. Eu só conheço de São Paulo. Eu nunca reparei, nunca... Enfim, ninguém me comentou sobre zoológico. Tá aí, olha, uma coisa que tu falou que não... Enfim, tu não comentou há mais tempo. Tem, mas é porque já estão batidos os animais. Mas é batido pra ti, que é daqui, né? É, pra mim, pra mim, sim. Mas uma pessoa que vem visitar talvez seja interessante, pô. Eu acho bacana. O zoológico faz parte do meio ambiente, né? Do meio ambiente, não. Faz parte da natureza da região, né? Sim, sim. Tem bichos exóticos também, né? Que não são daqui, no caso. São do meio ambiente do Brasil, são da África, da Europa, enfim. Ah, sim, sim. Não, é porque a referência que eu tenho é a do Pará, né? É de Belém. Então, lá em Belém, o que a gente encontra? A gente encontra o peixe boi, a gente encontra onça, a gente encontra animais e... Animais, de forma geral, né? E a vegetação em si, porque é um pedaço da vegetação, é... Enfim, dentro do zoológico, não. Dentro do bosque e do museu de lá. Então, é um passeio bem interessante pra quem gosta de natureza e quer conhecer um pouco, não só da cultura do povo, né? Mas também da região. Você tá falando do Emílio... Emílio Gueldes. Gueldes. Bosque Emílio Gueldes e... Não, Museu Emílio Gueldes e Bosque Rodrigues Alves. Posso ter confundido agora aí, gente, mas acho que é isso. Eu fui a Belém, mas eu fui a trabalho e fiquei enfurnado no hangar, no centro de convenções. Aí eu tive um dia livre e fui fazer o que todo o turista faz. Estação das Rocas, é... Santo Alexandre... Chegou a parte da cidade velha ali. É, forte! Inclusive, galerinha... O que ele tá falando aqui, se vocês não conhecem, se vocês caíram agora nesse canal, dá uma olhadinha nos vídeos que eu fiz. É a quinta temporada. A quinta temporada tá com o meu filho, eu dei uma volta lá por Belém. Então vocês vão estar vendo tudo o que ele acabou de comentar aqui. Que é a parte da cidade velha de Belém, né? O centro histórico, vamos dizer assim, de Belém. Vai dar uma olhadinha lá que, ao mesmo tempo que eu tô ali com a relação com o meu filho, inclusive com a minha mãe também, eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do Pará. Beleza? E aí, mas vale a pena? O que tu achou lá de Belém? Gostei pra caramba. A única coisa que eu tenho a lamentar é a situação de certos casarões, que tinha tudo pra ser a coisa mais lida do mundo, mas infelizmente estão em situação de abandono e alguns até de ruína mesmo. É, tem muita casa como ruína ali. Tem uma situação, gente, que... Enfim, né? Eu sou de Belém, então eu posso falar. Quem reclamar aí que seja de Belém vai entender, né? Tem uma situação, porque o Sírio de Nazaré, né? Ele passa pela Avenida Nazaré. E o Sírio, ele passa por essa avenida, onde tem muitas casas antigas, onde tem muitos casarões. E tem uma especificamente, que ela é como se fosse uma casa cracolândia. Onde o pessoal realmente pula ali pra dentro, fica usando droga, fica, enfim, fazendo as coisas que não deveriam fazer. E quando é a época do Sírio, o prefeito, né? Obviamente, né? A organização ali só faz colocar um tapume na frente dessa casa pra esconder a realidade que é ali. Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso aí realmente é nesse momento que o Estado tem que vir e intervir, né? Pra saber de quem é dessa família aí, dessa casa, enfim. Não sei como é que funcionaria isso, posso estar falando besteira. Mas, de repente, até se apropriar, se não tiver um... Sim, e destinar pra alguma função social, ou mesmo que seja pra moradia. Tanta gente sem perto aí. Não, e é muito bem localizada, cara. Exatamente. Muito bem localizada. Mas, enfim, bora falar de Goiânia, não de Belém. Esse aqui é o pessoal de crédito do Brasil, o mais alto. Sério mesmo? Quantos andares tem aqui? Esse é de 52. Tem um nome oficial mesmo. Olha aí, galera. Como é que é o nome oficial? Sullivan Silvestre, que era um promotor do meio ambiente, que se acidentou de avião. Faleceu com uma queda de avião. O nome do parque, então, é Sullivan Silvestre, mas é chamado de... Vaca Brava. De Vaca Brava. E por que isso? Porque aqui antes era uma fazenda e a galera criava gado aí. E quando as pessoas... É isso que era uma fazenda aí. Quando as pessoas começaram a vir pra cá e tudo, a construir suas casas, as vacas ficavam soltas e corriam atrás das pessoas. Principalmente as vacas paridas, né? Pra defender seus bezerros. Bora lá, deixa eu mostrar um pouquinho desse parque pra vocês. Sim, Beto. Conta pra gente aí o que tu tava falando dali do... É, eu tava falando que isso aqui, esse lago é formado a partir de um riachozinho que nasce ali naquela matinha. Dá pra gente chegar lá perto? Uma nascente não, não pode. Fechada. É, ela é cercada e a vegetação fechou. Não pode, né? Você pisotear a nascente. E aí, represaram esse pequeno riacho pra formar esse lago artificial aqui. E é uma das graças do parque Vaca Brava. E ele continua ali, abre uma portinha e ele continua como um riacho. Que também se chama Vaca Brava e vai cair no ribeirão, bota fogo. E aí, corre pro mar. Olha que legal. Aqui é um shopping, um shopping que se chama Goiânia Shopping. E nós estamos no setor Bueno. Galera toda fazendo um exercíciozinho. Não sei se você vai enxergar ali. Deixa eu mostrar melhor pra aí. Família ali fazendo um piquenique. Espaço muito bacana pra família e pra criançada. Realmente, uma área super agradável. Será que vou levar uma bicada desse pato aqui? Ou ele tá tão acostumado já com o ser humano que tá de boa aqui? E aí, Beto? Qual é a programação agora? Vamos dar uma volta lá no centro. Talvez dê pra gente pegar alguma coisa interessante. Depois eu tava pensando em... A gente tomar uma cerveja e encerrar com uma coisa que é obrigatória pra quem é de fora. Tem que experimentar. E eu vou levar ele lá. Vocês vão ficar sabendo mais tarde. Olha aí, rapaz. O cara faz até o mistério aqui no vídeo. Beleza. Então bora. Olha aí, galerinha. O Beto tava comentando comigo aqui como é que funciona a separação das ruas aqui, a divisão, na realidade, das ruas, né? Como é que foram nomeadas as ruas daqui. Aí ele tava contando, né? Como é que é... O porquê da rua que a gente tá agora. O porquê da rua da casa dele. Aí ele contou um fato muito interessante aqui. Acredito que talvez até alguns... Algum... Como é que quem nasce em Goiânia é o quê? Goianiense. Goianiense. Talvez até algum goianiense não soubesse dessa aí. Conta aí pra gente. Então, a separação da... Você sabe em que bairro você tá? Quando você é de Goiânia? Às vezes você tem dúvida. Basta olhar a rua. Por exemplo, todas as ruas do setor aeroporto, que é o setor onde eu moro, são o número traço A na frente. Então é rua 1A, 2A, 3A. Eu moro na 10A. E vai até, se eu não me engano, a 59A. Essas são as ruas. As que são avenidas têm seus nomes próprios. Geralmente em homenagem a alguém, né? Nós temos República do Líbano, temos Esmerino Carvalho, no setor aeroporto. Temos Pires Fernandes, enfim. Foram nomes importantes da cidade. No setor Bueno, que é lá onde a gente estava no Vaca Brava, tudo começa com T. Então é T1, T2, T3, até T, centro de Lapaipedralha. No centro, que é o primeiro bairro da cidade, a cidade foi planejada, né? Na década de 30, o fundador, quando ele foi definir o nome das ruas, eu não sei se foi o... que iria ser nomeado prefeito de Goiânia, mas ele notou que não havia, que o Pedro Ludovico tinha pulado as ruas 38 e 44. Isso no centro, no setor central. Hoje nós temos 44, mas é no setor norte ferroviário, que naquela época nem existia. E aí ele falou, não, eu não pulei, não. Eu não quero mesmo. Mas por que você não quer? É proposital. Superstição, ele não. 22 e 38 eu não quero aqui em Goiânia. Porque são... remetem aos calibres, né? Das armas. Pessoal que chegou, deixou no Cabramacho, brigão. Então ele mandou recolher todas as armas, mas não conseguiu mandar recolher as peixeiras. Se não morria de tiro, morria. esfaqueado. Mas ele tentou ao máximo evitar isso aí e suscitar nas pessoas esse negócio de 22 e 44. E realmente até hoje, até onde eu sei, não existe ruas 22 e 44 no centro. Aliás, 22, eu acho que... 20, 24... Eu acho que 22 tem. 22, 38 e 44. 38, 38. É, 44 no centro não existe. Mas olha que interessante, pessoal. Até por causa de calibre de arma aí, a pessoa com influência consegue... É... Proibir, né? Extinguir, na realidade, uma numeração de uma rua aí pra que consiga controlar, de certa forma, o comportamento da sociedade, né? Mas enfim, isso é só curiosidade. Eu, pelo menos, achei super interessante ele comentando aqui. E é isso que eu tava falando com ele. Às vezes a gente pensa assim, ah, na nossa cidade não tem nada, né? Na nossa região não tem nada. Mas, cara, são pequenas coisas que constroem uma cidade, pelo menos da parte interessante, até mesmo dessa questão turística, histórica. E eu fui aprendendo muita coisa. Na realidade, eu só consegui aprender através das pessoas que eu fui tendo contato, principalmente locais, como tu, né? E aí vai explicando sobre nascente, sobre essa questão histórica. E eu acho isso aí super incrível, gente. De verdade. Se vocês quiserem me chamar aí pra cidade de vocês, basta pagar um cafezinho que eu vou na hora pra ele. Ou então frango xadrez. Foi o que eu fiz pra ele. É, mas vai ser difícil vocês replicarem esse franguinho dele, viu? O negócio tava bom mesmo, gente. Eu não tô fazendo média, não. Ele viu que eu bati forte nos dois pratos lá que eu comi. Bora, bora continuar essa aventurinha aqui. Olha, até pra dar uma ajuda no próprio Beto aqui, que falou que não tinha nada na cidade, que só falou que só tinha boteco... Parque e shopping. Parque e shopping. Ele mesmo tá me mostrando um bocado de coisa. Eu que realmente não tô mostrando pra vocês, porque a gente vai passando. Ele vai falando, ó, museu, aqui é o palácio e tudo mais. Então, realmente, tem muita coisa pra conhecer. E o cara entende muito, inclusive, que ele tá falando aqui sobre as questões históricas, falando sobre a questão arquitetônica dos prédios e tal. Então, pelo amor de Deus, até te dando uma força. Não fala que não tem nada na tua cidade, porque tu tá me mostrando um bocado de coisa, cara. Inclusive, agora a gente tá indo para... a Praça do Avião, porque tem... Porque tem... Aí, uma igreja lá, que eu queria que... Se ele achar legal, acho interessante, porque ela é bem moderna. Que é a que tu frequenta? É, eu frequento essa igreja. A igreja de Nossa Senhora de Fátima. E tem, talvez, se a gente for tomar uma cerveja, toma por lá mesmo. E depois vem aquela coisa que eu falei que se isso aí eu ia ficar sabendo na hora. Então, pronto. E eu realmente não sei o que é, viu, gente? Ele tá fazendo esse mistério todo aí, de verdade, que eu não sei o que é, não. Mas bora. Não, aqui... Eu brincava nessa praça quando eu era criança. E eu lembro que tinha um avião de verdade aí, que, se eu não me engano, ele transportou coisas na Segunda Guerra. Ele não era militar, não. Era de transporte. Aí hoje tem essa réplica do Segundo Guerra. Aí ele se foi se deteriorando com o tempo e para descaracterizar a praça, que, aliás, na verdade, se chama Santos Dumont. A praça. É, a praça Santos Dumont, mas se falar, ninguém sabe. Para todo o goianiense, é a praça do avião. E aí, para não descaracterizar, fizeram ali o 14 bis em concreto. Eu acho alguma coisa. É metal, não sei. Gente, deixa eu mostrar uma outra coisa muito interessante que o Beto estava comentando aqui. Enquanto que a gente estava lá na praça do avião, aí eu falei, não, deixa eu gravar. Ele falou, não, vou te levar lá e vou contar a história. Conta para a gente aí. Então, galera, a gente está aqui no setor do aeroporto, esta é a rua 57. Aqui, no ano de 1987, aconteceu uma tragédia, a época, né, de dimensões bem consideráveis. O que aconteceu? O pessoal que morava e trabalhava aqui, isso aqui era um ferro velho. e também a residência de um dos catadores de produtos recicláveis, né? Eles abandonaram, abandonaram não, eles encontraram na antiga Santa Casa de Goiânia um aparelho de raio-x. E como eles mexem com metal, né, pesado, forte e tal, eu falei, não, bora que isso aqui, dá um dinheirinho para a gente. Transportaram de lá, que é aqui próximo, atual centro de convenções, trouxeram para cá. Arrebentaram o negócio, abriram e viram lá, um pozinho lindo, azul, todo brilhante. O que que era isso? Césio 137. Elemento químico altamente radioativo. E aí, deslumbrados com aquela luz, passaram no corpo, puseram na língua para ver o gosto que tinha. Algumas pessoas colocaram na mão, passaram no rosto, imitando maquiagem de pintura, né, de guerra de índio. E aí, começaram a passar mal. A primeira que passou foi a menininha, se eu não me engano, de seis anos, Leite das Neves, correram com ela para o hospital, chegaram lá, os médicos perguntaram o que tinha acontecido, eles contaram. Imediatamente, acionaram o governo do Estado, que teve que acionar a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí, a notícia correu e Goiânia ficou amaldiçoada. Naquele ano de 1987 até começo de 88. Eu lembro que eu participei de um congresso em São José do Rio Preto e eu fui meio que hostilizado, porque eu era de Goiânia, né, julgavam que toda a população goianiense estava radioativizada, contaminada. O que não é verdade. Seis pessoas morreram, umas outras 30 ou 40 apresentaram algum tipo de sintoma, mas hoje está tudo bem. O Carlinhos até me perguntou como é que eu me sinto. Ah, tranquilo. Pegaram tudo que tinha que pegar que estava contaminado. Aqui, concretaram. esse lote inutilizado, quer dizer, hoje o pessoal estaciona, queima lixo, enfim, porque, né, deveria ter, no mínimo, acho que aqui, um memorial. Então, resultado, tudo que foi contaminado, inclusive, passarinho teve que ser sacrificado, animais domésticos, alguns, até árvores tiveram que ser cortadas. tudo que estava nesse terreno aqui, tudo que estava ao redor. e em alguns outros lugares, porque o Sésio não ficou só aqui. Outras pessoas que não moravam aqui pegaram um pouquinho e levaram para casa. E aí, acabou contaminando. Então, está tudo enterrado hoje no depósito em Abadia de Goiás, que é a cidade aqui da região metropolitana. Está lá, subtoneladas de concreto. Quem acha que não tem nada de interessante nas cidades, cara, sempre tem alguma coisa, uma história aí para se contar. E olha essa situação. Infelizmente, uma história trágica, infelizmente, uma história trágica, mas, uma história a se contar. Olha esse presente aí, galera. Conta aí. 50 anos. Aqui tem desde 1963, não tem não? Não tem não. Aqui é desde... Será que montou esse padrão todo esse tempo aí? Não. Olha lá, galerinha. Estou finalizando o vídeo aqui com o Beto mostrando o pãozinho já de amanhã. Pessoal, o dia foi corrido mesmo hoje. A gente conseguiu aí umas três horinhas de tempo, talvez um pouquinho mais, dar um tour pela cidade, tomar uma cervejinha, bater um papo, tudo de forma corrida mesmo. Te agradeço de novo, Beto, por ter me recebido aqui. E, gente, eu não tenho tempo mesmo, tenho que correr para Belém, se não, com certeza, vocês sabem aí, eu costumo até abusar da recepção que fazem comigo e, enfim, poderia ficar mais um tempo aí e a gente faria outra coisa. Mas te agradeço de verdade aí todo esse carinho, essa recepção, o frango xadrez, a cervejinha, o pastel, até o pão, cara, o cara comprou aí para amanhã eu tomar um café. Valeu? É, é isso aí, galera. A hospitalidade, ela tem que ser completa. Se você se coloca à disposição de fazer uma coisa, faça bem feito, não é pelo dinheiro, não. é pelo prazer, pelo orgulho e pela honra de estar recebendo o Carlos que, de uma certa forma, até comentei com ele, é tipo um ídolo meu, assim, o cara é um bom pão e um bosta, o cara é o que eu estou falando. E comentei com ele, assim que ele falou, cheguei em Goiânia, ia levar mais uns 10 minutos para ele chegar lá no meu serviço, cara, eu comecei a ficar nervoso, as pessoas notaram que eu estava tremendo, sabe, assim, de sem jeito, não sei como é que é, de receber um vagabundo na casa dele. Vagabundo, caralho. Ele está trabalhando, eu ajudei ele a trabalhar hoje. E é assim, galera, galerinha, né, se inscreve, compartilha, curta, porque o cara é sangue bom. Obrigado, obrigado. já sabia, a gente já desconfiava, mas pessoalmente, olha, garanto para vocês. Garotão, de ouro. Valeu, valeu. Valeu, galera, bora. Até o vídeo de amanhã. Fui. Para a minha esquerda, de onde eu vim, em Goiânia, e em Abelém, no sentido norte. Eu, a Luca, eu verifiquei quanta que tem, quanta que eu fiz, exatamente, foi 778 km. Mais 222 km, eu faço logo esses mil aí, e adianto a viagem.